Será que vale a pena você sair do Brasil, viajar para um país bem próximo, mais ou menos aí, dependendo de onde você mora, três horas de voo para comprar um Playstation, um Xbox ou até mesmo um Nintendo Switch? Eu recentemente fui para a Argentina, mais precisamente para o Buenos Aires, e eu conferi de perto ali como é que é comprar um Xbox, um Playstation, um Nintendo, montar um PC em terras argentinas. Mas vamos falar um pouco, vamos falar um pouquinho sobre se vale a pena ou se não vale, e eu vou te dar as minhas impressões se realmente é mais vantajoso. Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não estava me acompanhando lá no Instagram, eu recomendo que você faça isso, porque eu estou trazendo muita coisa legal lá dessa viagem que eu fiz. Tem mais coisa por vir porque eu achei coisas muito interessantes que eu nunca vi no Brasil, confesso, nem mesmo em São Paulo, e também eu vou fazer uma outra viagem, que aí, aí sim, jovens, vocês vão pirar o cabeção, porque vai ser uma viagem bem maneira. Mas voltando ao assunto, eu estava com uma expectativa já baixa, tá? Porque se você não sabe, infelizmente, a Argentina, ela se encontra em situação bem mais delicada que aqui no Brasil. A gente tem um câmbio muito favorável quando a gente fala de trocar real por peso, dólar, euro. Então, para viajar de uma forma geral para lá, para comer, para sair, para se divertir, é muito barato. Em média, eu paguei R$1,00 para R$70,00 pesos. Primeiras impressões. Quando a gente entra ali, quando a gente está indo para os Estados Unidos, uma viagem internacional, nesse caso, para mim, foi a Argentina, eu fui de avião. E aí, você passa por toda aquela área de embarque ali, a loja Dutch Free. Se você não sabe o que é uma loja Dutch Free, é uma loja que é dentro do aeroporto, depois que fazer, faz o embarque, né? Antes de entrar no avião, que você pode comprar coisas que não tem taxa, né? Os produtos são sem taxa, taxa livre, porque o aeroporto é um ambiente neutro. Ele está no Brasil, mas é um ambiente neutro. Então, assim, teoricamente, vale a pena. É claro que ninguém joga para perder, então as lojas sempre cobram um peso um pouco acima. E, aparentemente, bom, não está tão barato assim. Saindo do Rio, como é que estava o negócio? O negócio estava caro, mas assim, um caro que dava para comprar, mas, obviamente, que não valia a pena, porque eu estava indo ao meu destino. Então, provavelmente, seria esse o nosso caso de brasileiros. Não vou falar outro caso, porque você tem um retorno ainda, que é o retorno que é o mais importante. Na ida, o valor do PlayStation 5, o bundle com Horizon Forbidden West, estava 815 dólares e você tinha a cotação do dia. A cotação do dia estava 5,43 e dava, em média, 4.400, alguma coisa. Muito parecido com o que a gente já tem aqui. Lá você também pode praticar o famoso parcelas, se não me engano, até 12, sem juros e não tem OF. Então, você pode pagar na moeda em real. Só que, nesse caso, eu estava indo viajar e, obviamente, que eu tenho, não compraria. E só tinha PlayStation 5 e Nintendo. Não tinha nada, absolutamente nada de Microsoft, de nada, nada. Foi assustador não ver nada do console. Eu vi iPhones, eu vi produtos até da Razer, se eu não me engano. Enfim, vou colocar aí para vocês que foi muita coisa que eu vi, gente. Então, nesse sentido, não valia a pena. E, obviamente, mais uma vez, a Microsoft fazendo o marketing maravilhoso deles de não aparecer. Enfim, lá na Argentina já foi outro caso. Eu fiquei oito dias na Argentina, é a minha terceira vez que eu vou à Argentina. Então, eu já conhecia muito bem o país e onde procurar esse tipo de coisa. Tive muita dificuldade nos lugares que eu conhecia. Praticamente todos fecharam, provavelmente pandemia, essas coisas. E, bom, como todas as lojas principais que a gente sabe hoje em dia, estão dentro de shoppings. Fui a shoppings, um shopping grande lá. Não sou muito fã de ir a shopping lá, mas estava muito calor, 40 graus. Não tinha como não ir para um shopping nesses dias. Está muito quente mesmo, gente. Eu sou do Rio, então, assim, ir lá é diferente o calor. Enfim, encontrei uma rede de lojas que vendia Playstation, Xbox, Nintendo, PC, inclusive PC da Alienware. E aí, os preços, bom, não estavam ruins, tá? Realmente não estavam ruins. Quando a gente fazer a conversão no câmbio que eu comprei, estou falando preço para brasileiros. Para os argentinos, eu tenho pena dos gamers que são argentinos. Ou você é rico ou você é rico. Porque se vocês acham que o Xbox Series S é de pobre e é difícil comprar aqui, você precisa imaginar, então, 70 vezes mais caro o Xbox Series S. Porque é essa a cotação que a gente faz, né? Eu comprei o peso, 1 real, são 70 pesos. Então, vocês imaginam aí como é para eles. Mesmo preço, praticamente. O preço do Xbox Series X estava excelente. Estava 3.300 ou 3.400. Entretanto, porém, todavia, um ponto, né? A gente tem que lembrar que esse valor é de avista. A vista. Tem que pagar lá na hora, efetivo. Que é o pagamento em dinheiro, em cash. E, galera, deixando outro vídeo para vocês verem, vocês não fazem ideia do tamanho do dinheiro, da nota deles que a gente precisa trocar. Eu cheguei a trocar 1.600 reais de uma vez. Eu praticamente saí com uma mala de dinheiros. É sério isso. É surreal. Então, assim, se você quiser comprar, você até pode. Mas você vai ter que trocar, vai ter que ter muito... É uma mala insana de dinheiro. E você tem que pagar à vista. Aqui no Brasil, esse valor, você pode até pagar um pouquinho mais caro, mas muitas das vezes você consegue encontrar para parcelar. Que é o que, normalmente, todo mundo faz, gente. Os consoles que eu comprei, tudo que eu comprei, óbvio que eu parcelei tudo. Não vale a pena pagar à vista. Mesmo que você tenha o dinheiro aqui, hoje em dia não vale a pena. Porque os juros são tão altos, que a inflação é tão alta, que vale muito mais a pena você parcelar, deixar o teu dinheiro rendendo. E muitas das coisas que eu acabei pagando foi com a renda que eu tive nas minhas aplicações. Pagaram as compras porque eu parcelei. Então, você tem que pensar nisso também. Se você quer gastar e ali quer pagar à vista, nesse caso valeria a pena. Mas, em geral, não. Respondendo a pergunta de vocês, não vale a pena você comprar lá. Porque, primeiro, você vai ter todo o trabalho para trazer. Tanto a Microsoft quanto a Sony tem garantias mundiais, se eu não me engano. A Microsoft, com certeza, absoluta. A Sony eu já não lembro, tá? Mas a Sony, Playstation, no caso, está aqui ainda no Brasil. A Sony não, né? A divisão, a empresa Sony saiu, né? Só o Playstation ficou. Na Argentina ainda existe Sony, tá? Inclusive, tem nessa mesma shopping que eu fui, que é o Aldous, se eu não me engano, né? Não lembro. Vou deixar aqui também, gente. Muito nome. Sou péssima com nomes. Tinha uma loja da Sony lá também, que os preços, gente... Não valeu nem um pouco. Acho que God of War, tava R$700,00 o jogo. Na cotação. Mesmo com a nossa cotação. O meu fone de ouvido, esse daqui, que é o modelo 2, né? Tem o modelo mais novo. Tava muito barato. Tipo assim, tava R$1.200,00. Eu comprei ele na ocasião. Comprei ele na época que foi lançado, né? Tem isso também. Acho que eu comprei por R$2.000, quase R$3.000. Tipo, sei lá, uma coisa assim. É da Sony, sim. É um fone excelente, sim. Recomendo muito, se você gosta de fones. Enfim, vou deixar o vídeo aqui pra você, se você quiser ver. E tava muito barato. Nesse caso, esse aqui valia a pena, tá? Mas é aquilo. Você tem que pagar à vista em dinheiro. Em dinheiro trocado. E ter chance de ter uma boa cotação. Eu cheguei a fazer uma cotação que eu recebi R$63,00. E aí, depois, eu fiz uma outra cotação, né? Que você vai trocando aos poucos lá. Fiz uma cotação que pagou R$70,00. R$63,00, perdão. E outros R$70,00. Então, assim, resumidamente, não vale a pena. E aí, quando eu voltei pro Brasil, passei pela mesma loja chamada Duty Free. Só que lá, no aeroporto que eu estava, né? Em Buenos Aires. Meninos, meninas, gamers desse Brasil todo. R$1.318,00, R$1.315,00. É. Tem noção? Tipo, oi? E a cotação tava até um pouco mais cara. Tava R$5,44,00. Então, assim, não. Não vale a pena. A Argentina é maravilhosa. É muito impressionante ver como um país que pode estar em uma situação financeira pior que a nossa. Ser mais organizado. Ser mais limpo. As pessoas serem mais educadas. Tem, sim, alguns problemas bem sérios. Mas, como eu não fui pra muitos lugares turísticos. Porque eu já tinha ido a todos os lugares. Já tinha ido, né? Meu marido é viciado em futebol, gente. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo tantos passeios de estádio. Todos os lugares que a gente vai no mundo. Que tem algum futebol forte. Eu tenho que ir a todos os estádios. Aí, depois, as pessoas não entendem por que eu entendo de futebol. Porque eu sou obrigada a entender. Então, pra comer. Pra se divertir. Pra trazer alfajor. Pra comer bem. Beber vinho. Pra estourar sorvete. Eles têm influência muito grande lá espanhola, italiana, né? Então, assim, é muito interessante. Mas, pra comprar eletrônico, gente. Ah, e outra coisa. A Apple não está lá oficialmente. Existem lojas, tipo, que revendem, né? Revendedoras. Mas, não está oficialmente. Então, por exemplo, o iPhone 13, 14, perdão. Você não encontra coisas nesse sentido. É bem delicada a situação dos hermanos argentinos. É uma pena. Porque é um país bem interessante. Tem a cultura muito legal. Uma culinária maravilhosa. E, se você tiver a oportunidade. O câmbio está super favorável pra gente brasileiro, né? Ir lá. Pra se divertir. Qualquer época do ano é incrível. Eu não recomendo muito no verão. Como foi a época que eu fui. Mas, eu acabei tirando férias agora. Foi o que deu. A gente brinca com o que a gente tem, né? É muito calor. Então, e é três vezes que eu fui. As três vezes eu fui no verão. Eu não sei. Eu tenho algum problema psicológico. E é isso, galera. Não vale a pena. Vale a pena pra você fazer outras coisas mais eletrônicos. Realmente, é bem delicada a situação lá, né? E, depois, eu vou fazer outros vídeos. Porque eu descobri algumas coisas muito legais. Tem um espaço lá, nesse mesmo shopping. Que, gente, eu nunca vi nada igual. É uma lan house que tem centro de treinamento. Enfim, uma coisa muito legal. Porque muitas pessoas não podem montar um PC. Não podem ter um console na casa delas. Então, tem uma estrutura muito legal nesse sentido. E tinha muita gente. Pais, mães jogando juntos. Muito legal. Eu vou depois deixar um vídeo pra vocês. E me acompanhem lá no Instagram. Porque eu estou indo pros Estados Unidos. Então, vocês vão ver coisas muito legais. Muito legais. Muito legais. Eu já estou ficando desesperada. Eu já quero que chegue logo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você quer mais vídeos assim. Quer que eu traga vlogs. Coisas nesse sentido. Deixa aqui embaixo nos comentários. E aí, depois de passar essa onda de férias. Coisas nesse sentido. De ver todos esses vídeos. Aí, vamos voltar a normalizar aqueles vídeos normais, tá? Porque eu realmente estou em transição aí. Não me acostumei ainda com o Brasil. Ou com coisas. E aí, depois vou fechar de novo. Enfim. É um momento diferente. Finalmente, eu precisava de férias. E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau.